Quando eu moro é muito quente, como posso usar base para não derreter? Vou fazer o seguinte, todo mundo aqui conhece o Bruma, né? Esse aqui, esse Bruma aqui é da Ruby Rose, tá? Ele tem um preço bem bacana, tem com brilhinho e tem sem brilhinho. Esse aqui é com brilhinho, a gente dá uma agitada. Olha, eu vou aplicar aqui, olha o dorso da minha mão, tá vendo? Eu vou aplicar ele aqui para vocês verem o brilhinho que ele tem para o meu rosto também. Aí vocês vão ver o brilhinho que ele tem, tá? E aí, o que você vai fazer? O Bruma, ele fixa a maquiagem, mas também, ao mesmo tempo que ele fixa a maquiagem, ele também vai fixando os produtos no seu rosto, tá? Gente, olha, olha o visto que deu, tá vendo? Tem um leve brilhinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí, tá? Olha, tem um leve brilhinho, tá? É bem pouquinho, vocês podem comprar, porque a nossa pele é mais para opaca, né? Então, a gente pode usar sem problema. Então, como você vai fazer? Você passou a loussal tônica, tá? E passou o... Antes de você passar o hidratante ou o sérum, você espirra o Bruma. Aí depois você deixa a pele secar, pega um lequinho, seca bem. Aí você vai passar o seu sérum ou... Normalmente, se você transpira muito, não usa hidratante em creme, tá? Usa sérum. Aí você passa o seu sérum, passa o seu protetor e espirra o Bruma novamente. E seca bem a tua pele. Aí você vai passar o primer, vai passar a base e espirra o Bruma. E seca bem a sua pele. Aí você vai compactar. É muito importante. Você que tá numa região quente, você precisa compactar a sua pele com pó facial bem fininho. Gente, ó, esse da Playboy, eu já vi ele até por 10 reais. Então, não tem desculpa. E ele é um dos melhores. Ele é mega fino, mega fino. E a pele fica maravilhosa. Não craquela, tá? Aí você pega e passa o pó facial, tira o excesso. Depois que compactou bem, mais uma mão de Bruma. Seca bem pro leque. E eu duvido que essa tua maquiagem saia, tá? E eu duvido que essa tua maquiagem saia, tá?